Salve galerinha do meu youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teixeira Muga E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui a classe gladiadora Ou gladiador, se você for achar masculino No caso aqui eu sou feminino, então é minha classe gladiadora E o que eu vim trazer nesse vídeo? A diferença entre os personagens do episódio 26 Que estamos agora no cabal oficial brasileiro Entre os overbuffs que veio no episódio 28 Ok? Dessa vez aqui, mais uma vez falando, é a classe gladiador Como que eu vou fazer o esquema? É a mesma coisa, tá gente? Eu vou usar a BM3 mais aura Neste caso aqui eu vou usar duas sinergias de taxa E vou usar o Fatal 3 Eu não vou usar três sinergias de taxa igual os outros personagens Porque essa classe aqui tem o boom aí de usar o Fatal 3, beleza? Então eu vou usar só duas sinergias e o Fatal 3 É a melhor maneira de dano? Não Mas é a melhor maneira de ter uma consistência maior de dano crítico Pra não ter muita diferença entre uma run ou não Na primeira run eu vou fazer sem o buff novo E na segunda run eu vou fazer com o buff novo Mesma coisa de sempre Eu só vou mudando as classes aí através dos vídeos E eu vou separar esse vídeo em duas etapas também Eu vou também testar, gente, o buff novo aqui Esse verdinho aqui, ó Que é para tanque, beleza? Que é pra um buff de defesa Nesse primeiro momento eu vou testar só o de ataque que é esse daqui O buff dá ataque, perfuração e amp, tá? E algumas coisas ali como ignorar, redução de dano e etc Então é um buff relacionado mais a dano base, tá? Então se você manter eu acho que um dano crítico legal no Charlie Eu acho que ele vai ser um pouquinho melhor Em relação a uma build, por exemplo, de amp Beleza? Eu vou fazer a primeira run aqui, tudo bem? Só que depois que eu fazer a primeira run Como é que o buff vai ficar resfriando ainda Que ele demora 180 segundos pra resfriar Eu vou trocar uma ideia com vocês E vou mostrar o set do personagem Mas eu só vou mostrar o set do personagem, ok? Quando eu vou... Eu fui pra segunda run, tá? Ô caralho, é aqui agora? Não é aqui agora, eu tô... Tô acostumado com BR lá no evento Então vamos lá Lembrando, eu não vou fazer A run inteira, tá ligado? Eu só vou usar a BMA a hora mesmo Igual eu fiz na outras vezes E a gente vai contrastar aí Se eu for usar só o sede de sangue Depois usando o sede de sangue Mais o buff novo Tudo bem? Então vamos lá Ah, lembrando O pavoroso também sofreu um pouquinho aí De buff, tá? Ele dura pouco agora Ele dura só 10 segundos Mas os status dele aí São relativamente bem legais Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte Vamos usar aqui Visão ampla Vamos usar a BMA 3 E a aura E assim que eu fizer A primeira sinergia aí Eu vou usar o pavoroso Tudo bem? Vamos lá Usou o pavoroso E o sede de sangue Lembrando Só duas sinergias eu vou usar, tá? Eu não vou usar o buff da asa, tá? Mesmo porque nas duas runs aí Eu não usarei O GL bate um pouquinho Menos que os outros Em relação a esse hit aqui, tá? Por quê? Porque ele bate mais rápido, tá gente? E lembrando O objetivo do vídeo aqui Não é mostrar pra vocês É... Se uma classe ganha da outra, tá? Mesmo porque Os set das classes estão diferentes Ok? Tem uma classe que eu testei o GA Por exemplo Eu testei com 80k de PA E esse personagem aqui Tá com 130k de PA, entendeu? Então não vale a pena A gente meio que Fazer, vamos supor, um GL Contra um GA, etc Eu estou fazendo Com que as classes elas... Ixi, acho que eu ia ressurgir Rêno Ó, o crítico tá bem alto Ele tem bem mais maxtacha Que os outros bonecos que eu testei Bom, fez 815 no baldo Tá gente? Então vamos sair aqui Enquanto resfrio O selo de sangue ali Que eu vou ter que usar Na segunda run também Eu vou mostrando pra vocês aqui Lembrando, tá? Fez 815 Porque eu não fiz a... A BM inteira, tá? O certo é eu entrar com a BM Aí depois eu estender E fazer a dungeon inteira, tá gente? Esses personagens com pé alto Que ele tá fazendo um pouco No teste Porque eu estou indo de BM3 E a hora direto Ou seja, eu só bato Durante 90 segundos Já digitem mais do que isso Tá mais pra teste serve Tudo bem, então Vamos mostrar aqui Vamos apertar o CTRL I Porque mudou um pouquinho aqui O modo com que o... Os itens são mostrados Deixa eu colocar a minha cama Um pouquinho pro lado aqui Pra não atrapalhar Tá? Ele está com o Chakran Com 20 de DC DC, DC E taxa Extremo 5 Divino 15 Outro Chakran Igualzinho, tá? Os dois estão estendidos O visor aqui Tá estendido também Com taxa E o Craft dele ali É com 10% de taxa, tá gente? Também tem Um extremo 4 ali Divino 15 A manopla Mesma coisa Só que eu não consegui Colocar a Max Taxa ali nela E a Greva Tá com 10% de Amp A manopla também, tá? A moto aqui em específico Eu troquei ela pra Full Max Taxa Mas também tem uma moto Full Perfuração Mas pro teste Ela é bem melhor Por exemplo Com A Max Taxa, tá? Porque eu não posso Evitar crítico Porque senão vai dar Muita diferença Entre um cenário e outro Então por isso Que eu vou usar De Max Taxa Nos testes, tá gente? Mas é de perfuração Como eu já disse Dá muita diferença Mesmo no dano A carnalina mais 20 E o E o cinto mais 20 E essas joias Que a gente tá acostumado até Mais as joias Do evento lá de Yu Que é com o Chaos 15 ainda, tá? O Chaos 15 Os brincos com o Chaos 15 também E 4 anéis aí da Yu Que nem existem no jogo Só existe no servidor de teste mesmo, tá? O patch tá Full Max Taxa Full Dano Crítico E Full Perfuração E as fantasias Eu nem lembro como que tá a fantasia Fala a verdade Tá com ataque base, tá gente? Ataque base Full Max Ataque base Full Perfuração E ataque base Full Perfuração Não é a melhor Mas é a que tem Tudo bem? Então vamos lá pra segunda run Tomara que não venha aquele boost Ó, do Minto Ele tá com 150k Basicamente aí Quase, né? Com os buffs aqui E o buff do GM level 1 Acho que só tem um level 1 no jogo Pra gente comprar aqui Belezinha? Então vamos lá mais uma vez, gente Agora desta vez A gente vai testar com o buff novo, tá? E mais eu seria de sangue, né? Óbvio Vamos lá Não, não deu bônus Dá pra usar Ah, calma aí Vamos sair, pô Visão ampla não tá ativada ainda Ele resfria mais com 300 segundos, pô E os outros com 180 Por isso que deu Desculpa a demora aí, tá gente? Mas dá pra ver direitinho Desculpa a tosse ainda aí Que tá foda, mano Tô uns dois meses que isso daqui já é foda Já se eu vou morrer? Acho que não, né? Eu vou Escrevam aí Nos comentários abaixo aí Se eu vou morrer com essa tosse ou não Sem buffs também Vai, pô Vai, vai, vai Vai, parça aí Esfriou BM3 A aura direto Fazer uma sinergia Depois usar o pavoroso e os buffs, tá? Ó Escalou o dano bastante, hein? Achei interessante E lembrando No próximo No próximo vídeo Eu estarei testando, tá? Com vocês A defesa, tá? O overs de defesa O próximo que eu vou testar Eu acho Que será o O arqueiro, tá, gente? Eu tô com os orbs maneiros ali, mano E eu sempre quis Jogar de arqueiro Ixi, usei essa energia errada Mais uma vez Mas vocês viram mais ou menos Quanto que Escalou de dano, tá? Vocês podem ver a run 1 aí Não é que eu errei essa energia Eu usei uma a mais Mas não Acho que não faz tanta diferença, não 831 Tá, gente? No Baldus não influenciou tanto Mas o gladiador Ele é o charme Pior, digamos assim No Baldus, tá? Esse dano adicional Pelo que o boss tem Muita redução de dano E resistência ampla Essas coisas Esse sistema de fura Aqui com dano adicional Do GL Não é muito interessante, tá? Então não é que o GL é fraco Pra dungeon ou não Ele é bem forte Pra falar a verdade Mas especificamente Pro Baldus Ele é bem meme mesmo Tá, gente? Então o vídeo tá aí Vocês viram mais ou menos Como que se comporta No próximo vídeo Eu vou testar esse over aqui Lá em Ilha da Miragem Tudo bem? Pra ver se tanca realmente Esse buff aqui Se é só pra PVP mesmo Se ele tem uma categoria ali De PVP mesmo Ou se ele vai ajudar Bastante em dungeon A tancar E é isso aí Quem curtiu o vídeo Deixem um like E um joinha Não precisam deixar um like E um joinha de coração, tá, gente? Não precisam Se você realmente não curtiu O vídeo Mas se você curtiu o vídeo aí E quiser me agraciar Com seu joinha Deixem um joinha Se inscrevam no canal também Se vocês passaram Pela primeira vez no canal E é isso aí, gente Obrigado pelo Vídeo de hoje E é nóis Falou